O programa a seguir é um oferecimento. Centro Cultural Marta Watts e Núcleo Universitário de Cultura da Unimap. A cerâmica é a técnica artística para a produção de objetos ou artefatos que utiliza a argila como sua matéria-prima. O setor cerâmico é amplo e heterogêneo, ou seja, que se divide em diversas áreas de utilização. A cerâmica é feita de argila e outros minerais para atingir a alta temperatura, que é o que a gente trabalha. E depois, as cores, que são os vidrados, peças que dão esse brilho, também são feitas todas de minerais. Então, a cerâmica, ela vem todinha da natureza, tudo. Com a tecnologia, aí foram descobrindo jazidas de argila branca. Hoje em dia, nós temos todas as cores. Branca, azul, amarela, vermelha, marrom, preta. E daí, com a tecnologia também dos fornos, que antigamente era só forno a lenha, depois passou a gás e agora elétrico, que é você programa e ele faz tudo sozinho. Então, mudou muito, muito, muito. Então, quer dizer que a cerâmica sempre existiu, a argila sempre existiu, mas com esse avanço, os ceramistas puderam desenvolver mais. Você modela uma peça, você cria, descobre. Você pesquisa, você idealiza um modelo, daí ela precisa esperar secar uns 10 dias, mais ou menos. Faz a primeira queima, em torno de 900 graus. Aí depois você pinta com os minerais, que o nome correto são os vidrados. E aí queima novamente a 1.240 graus, podendo ser no forno a gás, a lenha ou elétrico. Então, vamos dizer que é um processo também com paciência, porque é demorado. Muita paciência. Uma peça para ficar pronta, ela precisa mais ou menos um mês e meio, por causa do processo. De acordo com a Associação Brasileira de Cerâmica, o setor cerâmico se desenvolve mais nas regiões sudeste e sul, em razão da maior densidade demográfica, associado ainda às facilidades de matérias-primas, energias e escolas técnicas e centros de pesquisa. Eu digo que de uns 8 anos para cá, podemos dizer, 5 anos para cá, melhorou muito. Eu acho que porque os chefes de cozinha estão usando a cerâmica como utilitário. Então, a cerâmica está muito bem vista, mas há pouco tempo só. Só há 5 anos para cá, mais ou menos só. E ela é importante gerador de trabalho e renda também? Eu acho que não. Eu acho que não é porque a cerâmica, ela... Para você montar um ateliê de cerâmica é caro, os fornos são caros, a matéria-prima é cara, a matéria-prima que vem do exterior é cara. Então, eu acho que ainda a cerâmica é de difícil acesso. Não é uma fonte de renda fácil, não. Eu já tinha feito um curso aqui, assim, curso rápido. E eu achei muito legal. Porque eu gosto muito de mexer com a mão, né? E a cerâmica, você faz... Para mim, é tudo com a mão. É muito bom. Eu acho que é uma terapia. A gente não sente as duas horas e meia passarem. Então, vale muito a pena. Cada ceramista tem seu estilo. E isso que eu puxo de cada um. Porque cada um tem. E não gosto de interferir. E isso que faz com que a cerâmica seja infinita. E vários estilos. Você chega numa exposição e você vê essa peça de fulano. Você já identifica. É a primeira vez que eu fiz um vaso. Mas, normalmente, eu faço xícara, faço tigela, faço travessa. Porque é uma coisa que você... É muito rápido. Você vai com a argila, vai fazendo assim. Dá um pratinho desse. Dá mais um, sobra um pedacinho. Eu faço uma xícara. Que não é uma coisa, assim, bem perfeita, como você vê. Mas, depois que pinta, ela fica bonita. Vale muito a pena. É muito bom. Eu comparo muito a cerâmica com a realidade da vida. Você pode fazer muita coisa com ela. Você vê que, realmente, cada um transforma a argila. Aquilo que tem dentro de si, né? Ainda não tem dentro de si. É muito boa. Você pode fazer muita coisa com a animais que vai ter. Legenda Adriana Zanotto